Fala galera mais um vídeo estou aqui no vídeo de novo Se viu a saudade quer tirar mais de mil milizações Ficar vamos ganhar dinheiro porque o meu celular já ta complicado Preciso de ajuda É aqui sim o vídeo que ta disponível agora Ainda é para fazer isso aqui Aqui já vou É nóis Deixa o like Se inscreve no canal Tenta e deixa lá E apete o sininho entendeu Assiste o meu vídeo O meu amigo que esta aqui Entendeu galera E agora esta aqui no quarto Estou aqui Estou aqui Estou aqui ó Hoje é nóis Fala Fala gente Tchau 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 Tchau